Opa! Vamos lá para mais esse vídeo aqui, eu vou te falar sobre como fazer o seu aluno estudar em casa. Ricardo, meu aluno estuda, ele não tem motivação. Como que eu faço para motivar o meu aluno que ele estude o mínimo possível em casa? Eu vou te dar algumas dicas aqui que vão te ajudar. Presta atenção até o final. Bom, às vezes um dos primeiros motivos é que você passa muita coisa, você não explica direito, você não tem prioridades no seu ensino, você não ensina habilidades, talvez não ensina o porquê das coisas e não ensina o como fazer. E aí isso tudo fica meio nebuloso para o aluno, ele não tem muita clareza nisso. E eu vou te mostrar como que eu faço para ensinar com tudo isso que eu te falei aqui, tá? Isso que eu vou te falar nesse vídeo aqui não quer dizer que o seu aluno vai começar a partir de agora se matar de estudar, tá bom? Não, pai. Mas eu bato nessas teclas que eu vou te ensinar aqui todas as aulas com os meus alunos e eu dou aula já há mais de 10 anos através dessa metodologia que eu utilizo, né? E eu vejo que ao longo do tempo, cada vez mais, eles vão absorvendo essa cultura do como estudar, de estudar. E eles vão melhorando sim ao longo do tempo, tá? Então, presta atenção. Primeiro ponto, tenha um passo a passo, uma técnica para ensinar. Não ensine o aluno por intuição, tá? Ou conforme você aprendeu. Ah, eu aprendi assim, eu estou ensinando assim. Por quê? Não vai dar certo para todos os alunos. Não é todo mundo que é igual a você, tá bom? Alunos de diferentes idades, diferentes níveis de entendimento, de conhecimento e tudo mais, certo? Cedo ou tarde, os seus alunos ou os pais dos seus alunos vão perceber se você não tem um passo a passo, se você não tem um planejamento, objetivo, se você não tem uma técnica para ensinar. Ao longo do tempo, vai ficar claro isso. E hoje, com a internet, é muito fácil o pai entrar lá para pesquisar e, de repente, ele ganha um conhecimento sobre como ensinar violino e ele fala, peraí, o meu professor do meu filho ou o meu professor não está fazendo nada disso. Então, vai ficar claro para ele. Isso vai fazer com que o aluno desista, os pais desistam da sua aula. Aí você pode perder esse aluno. Bom, aqui, um momentinho para eu fazer um merchan rapidinho. Se você quer aprender esse passo a passo, se você quer ter uma técnica para ensinar, eu ensino no meu curso Escola de Professores. Aqui tem algum link aí para você saber mais sobre. Ou na bio do meu Instagram, arroba Ricardo Sander, tem lá um link para você saber mais do curso, mais detalhes, tá bom? Tem um vídeo lá naquele link que explica detalhadamente. R$99,00 por mês. É baratíssimo. Por quê? Porque são mais de 370 aulas que você tem acesso. E você tem um passo a passo. Primeiro ensina isso, segundo ensina aquilo, faz esse exercício, faz aquilo outro. Eu compartilho com os professores do meu curso centenas de áudios, exercícios, partituras e tudo mais que eu venho desenvolvendo e aprendendo ao longo do tempo, nesses últimos 10, 11 anos que eu estou dando aula através dessa mesma metodologia que eu fiz curso de especialização. Então, se você quer aprender isso, vem comigo. Não achou o link, não sabe onde é? Manda uma mensagem para mim no Instagram aqui, que eu converso com você e a gente se acerta. Bom, tenha prioridades na hora de ensinar, né? E siga essas prioridades. Por exemplo, as minhas prioridades estão aqui pregadas no meu estúdio aqui. Todos os alunos sabem que existem essas prioridades. A primeira é postura. Se o aluno não está bom na postura, que engloba relaxamento e equilíbrio do corpo, violino bem colocado, mão do arco, arco no quadrado, depois a mão esquerda, eu não posso ensinar outras coisas. Então, eu não posso querer cobrar a afinação do meu aluno se a postura dele não está boa. A postura é aqui, é o número 1. Eu não posso estar falando, fulano, a sua afinação não está boa, a sua afinação não está boa. Por quê? Às vezes o problema está aqui, a mão dele está errada, os dedos dele estão errados na posição das cordas. A afinação dele nunca vai ficar boa, por mais que ele se esforce. Tá bom? Então tenha prioridades. Tenha uma aula organizada com começo, meio e fim. Eu dou aula de 30 minutos, né? Não dou aula de uma hora. Todos os meus alunos, você vê os meus alunos tocando aqui? Todos fazem aula de 30 minutos. Tá bom? Então é possível. Você pode achar que é pouco, porque você não sabe ainda um passo a passo como eu faço. Mas é possível. Todos os meus alunos aqui, que você já viu os resultados, aprendem com aulas de 30 minutos. A aula tem que ter um começo, um meio e um fim, tá? Seja claro nas suas orientações. Dê exemplos. Não fique tocando a aula inteira. Mas seja claro e objetivo. Fala, fulano, eu quero isso daqui. Você entende a diferença disso para isso? É isso que eu quero. Então, você entendeu? Então, é isso. Mostre mais o certo do que o errado. Tem professor que fica falando, ah, você está fazendo errado assim, certo assim. Errado. Não, isso aqui é errado. Está vendo? Assim é errado. Não. Você pode até mostrar o errado uma vez. Mostre o certo duas ou três. Faz ele perceber a diferença que causa o jeito certo de se fazer as coisas. Tá bom? Trabalhe dentro das suas prioridades. Mas, dentro das prioridades, dentro do seu passo a passo de ensino, trabalhe um ou dois pontos por aula. Não trabalhe mais. Olha, esse método aqui você tem que trabalhar mudança de posição. Esse aqui você tem que trabalhar afinação. Essa música aqui, esse trecho aqui está ruim. Aquele trecho lá está bom. Esse trecho e não sei o quê. Por aula, escolha um ou dois pontos no máximo. Foca naquilo. Dá material para ele trabalhar naquilo. Um ou dois pontos. E aí, deixa ele ir para casa e trabalhar uma semana naquilo. Quando ele voltar, elogie primeiro. Elogie primeiro o seu aluno. Não saia já corrigindo. Porque ele volta. Arrumou os dois pontos que você mandou. Ele já volta tocando certo. Quando ele está tocando, você já manda ele parar. Porque você já viu um terceiro ponto agora que está errado. Elogie o que ele acertou. Mostra para ele o quanto ele evoluiu naquela última semana, nas últimas duas semanas. Se não ficou bom, você deve reconhecer o esforço. Fala, olha, ainda não está 100% como a gente quer. Mas eu já vi uma melhora aí. Você se esforçou. Parabéns. Ok? Aponte, então, o que deve ser corrigido. E por que não pode ser daquela maneira? Por exemplo, se você quer corrigir. Ah, o seu aluno está pondo os dedos deitados na corda. Ou a mão dele está meio bandeja. Então, o que eu faço nesse caso? Eu falo, fulano, olha, parece que tem isso que eu vou te falar. Se você deixar os dedos deitados, não dá para fazer vibrato. Não posso te ensinar vibrato. Porque olha o vibrato, o que acontece? É assim. Está vendo? Se o seu dedo está assim, como você vai fazer vibrato? Se o seu dedo está deitado na corda, pegando meio de lado assim. Como eu vou te ensinar a corda dupla? No volume 4 tem, olha aqui, faz tchá, 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 tchá. Eu toco um trecho de corda dupla e falo, você está vendo aqui? O dedo tem que estar em pé, senão a corda dupla não acontece. Entendeu? Então, você mostra para ele, para ele ver que lá na frente, hoje não faz falta para ele, mas lá na frente aquilo tem que estar, aquela habilidade tem que estar acontecendo. Explique o como. Eu vejo os professores só falando o que está errado, mas não fala como fazer. Explica para ele como fazer. Qual exercício ele deve fazer, quantas repetições, de que maneira. Fala, olha, para você arrumar isso aqui, você tem que fazer esse exercício aqui. Você tem que fazer tantas repetições todos os dias, para que a sua mão entre no lugar e tudo mais. Tá bom? E passe de novo, dois pontos no máximo, para o aluno conseguir estudar. Por quê? Sucesso gera sucesso. Ele tem duas coisinhas para ele focar. Se ele chega em casa, ele trabalha uma, trabalha outra, trabalha outra, trabalha outra, um dia ele trabalha um, e na semana que vem ele chega com tudo mais ou menos de novo. Quando você passa dois pontos, ele consegue focar naquilo, na aula que vem ele já chega melhor ou muito bom naquilo, e você vai elogiar, ele vai ter sucesso, ele vai sentir bem, e na próxima semana ele quer melhorar mais um ou dois pontos, e ele foca naquilo. E com isso você vai ver que ao longo do tempo seus alunos vão querendo estudar em casa, porque eles vão percebendo essa melhora, através de todos esses pontos que eu te falei aqui. Ok? Espero que você tenha gostado. Eu peço sempre que você deixe seu comentário, seu like, compartilhe com seus amigos, interage daí, que eu capricho daqui. Vocês capricham daí que eu capricho daqui. Tá bom? Eu produzo esse conteúdo aqui gratuito para vocês, e eu só peço que vocês compartilhem ou deem like, não custa nada isso para vocês, né? Para mim aqui, eu invisto em iluminação, decoração, qualidade do vídeo, da câmera, o meu tempo, e eu estou só pedindo para vocês compartilharem, clicarem no like, deixarem um comentário falando o que vocês estão achando. Tá bom? Se fizer sentido para você, muito obrigado.